Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito ortezão, se envolve nega e não para Mas eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que te gosta Rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Tadinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer coisa se apaixonar Tadinha só, você tem meu coração, deixa me dar atenção devagar Tadinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer coisa se apaixonar Tadinha só, você tem meu coração, deixa me dar atenção devagar Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito ortezão, se envolve nega e não para Mas eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que te gosta Tadinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer coisa se apaixonar Tadinha só, você tem meu coração, deixa me dar atenção devagar Tadinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer coisa se apaixonar Tadinha só, você tem meu coração, deixa me dar atenção devagar Tadinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer coisa se apaixonar Tadinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer coisa se apaixonar Obrigado.